O que ganhamos por um triz? Na Rússia levamos parte a fundo Para conquistar o mundo Sobemos um engenheiro O Pepe é o portanheiro E o Ronaldo faz crise o dia inteiro Somos onze milhões Queremos ser campeões E as nossas são grandes canhões Pra na Rússia levando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto